Hoje vou apresentar pra vocês a bolsa Tucuna da EP Fishing. Essa é uma bolsa que eu desenvolvi justamente pela dificuldade de encontrar uma bolsa especificamente pra pescaria de Tucunoré. E a bolsa é essa daqui, moçada. Tem em duas cores, ela no azul e no preto, o bordado em cima. E eu vou mostrar um pouquinho interno pra vocês que ficou muito legal essa bolsa, moçada. Aqui vocês vão observar a parte de cima dela, ela tem um velcro bem forte, com um bolsão de acesso rápido. Que aqui você pode colocar uma caixinha de snap, um carretelzinho de linha pra líder, uma tesourinha. O que você tem que ter acesso rápido ou um documento seu é bem legal nessa barbela da frente da bolsa, tá moçada? Aqui vou começar mostrando os bolsos laterais dela que eu fiz. Fiz o bolso lateral bem grande, pensando em colocar essa caixa Stank da Emifran. Que é uma caixa que há muito tempo eu uso pra transportar as carretilhas. Então isso aqui é bem legal, cabe em duas carretilhas de perfil baixo, certinho. Aqui tem duas carretilhas, uma Curara 200 e uma Metanium 150. Então são duas carretilhas relativamente boas, grandes, né? Tamanho legal. Legal, você chegou no Rio, você abriu a caixinha, tirou as carretilhas, montou nas varas. Você tem uma caixa Stank pra colocar o celular, colocar a carteira, colocar a chave do carro. Então é bem legal essa sacada do bolsão lateral pra caber a caixa Stank da Emifran. É uma caixinha com preço bom, uma caixinha barata e resolve demais o problema. Ela vem em dois bolsos laterais, então aqui você pode levar quatro carretilhas na pescaria, que é mais que o suficiente. Aqui outra caixinha. Caso você não for levar quatro carretilhas, for levar apenas duas, ou você tem o costume de levar as carretilhas montadas, é interessante colocar o estojo aqui também, justamente pra colocar o que não pode molhar. Colocar isqueiro pra fazer nó, então é bem legal. Continuando aqui, o bolso frontal dela, eu fiz um bolso bem grande e fundo, pra colocar as coisas que a gente tem necessidade de usar na pescaria de Tucunaré. É um bolso grande aqui, coloca um alicatinho de bico, um alicate de corte, o boga gripe, uns estojinhos, carretel de linha. Então cabe muita coisa nesse bolso frontal dela. Tudo que vocês vão precisar de acessório na pescaria de Tucunaré cabe aqui. Fechou? Sempre o velcro bem forte, pra ele não ficar abrindo, tá? Vocês vão perceber que o velcro dela colou aqui. É bem forte o velcro mesmo. Aqui o zíper bem reforçado na frente, abriu aqui. Aqui eu coloquei estojo fino, que é o estojo EP Fishing fino, parecido com aquele plano fininho, ou com o do Nelson Nakamura. Deste estojo fino, ele cabe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete estojos, moçada. Cabendo em média de 22, 23 iscas cada estojo desse, que é o que cabe, vocês vão estar levando aí mais de 150 iscas tranquilamente. Caso vocês forem pescar uma... Fazer uma pescaria de dourado, pescar na Amazônia, aqui ele vai caber três fundos, que depois eu vou mostrar que tá dentro da outra bolsa, da azul. Cabe três fundos e um fino. Aí vocês podem ter que ir casando. Ah, Ney, acho que sete estojos finos é muita coisa. Você pode usar a quantidade que você acha necessário. Eu uso a minha com três fundos, e sobra um espacinho no fundo pra eu pôr uma capa de chuva dobrada. Então é bem legal. Aqui, ó. Colocou os sete estojos, com folga. Aqui na parte da frente dela, vocês vão observar que eu deixei um espaço sobrando, que eu uso pra pôr uma caixinha tamanho médio, tipo essa daqui, ó, em pezinha, que é pra levar garateia, snap, argola reserva. E aqui eu costumo colocar um carretel de linha reserva. Então cabe bastante coisa. Aqui tem mais um bolsão, que dá pra levar umas capas de chuvas pequenas, caso vocês não queiram colocar aqui dentro. É... alicatinho. Cabe muita coisa aqui. Tesourinha. Produto de acesso rápido também. Tua licença de pesco, que você precisar de transportar. A sacada legal dessa bolsa é o seguinte. Você chegou pra pescar, você vai tirar os estojos pra você usar. Fechou a bolsa. Como ela fica na horizontal, você coloca no cantinho do barco, ela não te incomoda. Essa posição, ela não te incomoda. Então o que você precisa tá aqui, o alicatinho de bico, alicate, boga, gripe, já tirou. E as carretilhas já estão montadas. E o que você precisa tá aqui na mão. Vocês vão observar que eu fiz a alça dela bem reforçada. Todas as alças delas são bem reforçadas. Essa alça é pra transportar ela na mão. E aqui é uma alça tiracola. Por que que eu fiz isso aqui? Fiz pensando em viagem de avião. Às vezes você vai pra Manaus e fica complicado hoje pra levar bagagem. Então o que eu faço? Eu levo essa bolsa como bagagem de mão. Como ela é baixinha, ela cabe em qualquer compartimento. Qualquer bagageiro de aeronave. Mesmo a aeronave sendo pequena, ela vai caber porque ela é baixinha. Então o que vocês fazem quando vocês vão viajar de avião? Pega os estojos, os alicates, coloca na mala que vocês vão despachar. De roupa. E aqui vocês podem complementar com alguma roupa e levá-la como bagagem de mão. Caso queiram levar as carretilhas na mão, que eu aconselho. Deixa as quatro carretilhas aqui dentro do bolsinho já. Então fica muito bem protegido. E não é uma bolsa feia pra vocês usarem. É bem legal. Uma dica pra vocês. O tecido, o nylon dela é um nylon impermeável. Porém, como é costurada, como tem o zíper, claro que se der uma chuva muito forte, vai entrar água dentro da bolsa. Porém, tudo que tem aqui dentro pode molhar. O que não vai poder molhar vai estar na sua caixinha estanque. Que é o celular, a chave do carro, o isqueirinho, algum documento. Então vai estar aqui dentro. Eu sempre costumo levar um saco de lixo grande, principalmente quando eu tô em Manaus, pescando na Amazônia, visto o saco só pra não molhar ela por fora, que às vezes acaba sujando e depois você vai vir embora com a bolsa suja. Não fica legal. Então é isso aqui, vocês vão observar o quanto é resistente. Aqui a alça é extremamente forte. O fecho dela aqui, ó. A trava das alças, percebem que são extremamente reforçadas. Realmente a bolsa é show de bola. Essa aqui é a cor preta. Essa outra aqui é a azul. Ó, que bonita. Aqui eu tô com os estojos fundo. Vocês vão observar que aqui tem três estojão fundo. Ó. E sobra espaço. Cabe mais um ou até dois estojos finos. Um, dois. Então cabe... Ó, vamos ver se fecha aqui, ó. É isso aí, ó. Então lá cabe três estojos fundo e dois rasos. Então pra quem quer levar bastante isca e isca grande, é legal. Aqui você leva as iscas menores. E esse é o estojão fundo, que ele é bem fundo mesmo. Cabe isca de hélice, isca de dourado. Pra anzol, chumbada também dá, tá moçada? Apesar de eu ter feito pensando na pescaria de isca artificial, também dá pra pescaria de... Que vai usar anzol, chumbada e equipamento normal sem ser iscas artificiais. Beleza, moçada? Espero que gostem. Tem disponível no site Empora da Pesca. Basta acessar e pedir a sua. Escolhendo a configuração de estojos conforme a necessidade. Interno dela é uma espuma de podretano. Então ela tem uma flutuabilidade boa caso ela caia dentro d'água. Ela vai flutuar e até uns 15, 20 quilos de peso dentro ela vai flutuar. Porque a espuma que é usada aqui é a mesma espuma usada dentro de colete salva-vidas. Valeu, moçada? E não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, se inscrever em nosso canal e dar aquele like aqui no vídeo, que isso é muito importante pra nós. Até a próxima!